O MS Ciência começa agora. Veja o destaque dessa edição. Um projeto laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul apura informações e combate a desinformação. Confira mais detalhes na reportagem de Emine Nunes. Nessa sala é onde o trabalho acontece. A Agência Veracidade é um projeto de extensão que monitora possíveis agentes desinformadores nas redes sociais. A professora Thais Fenelon, coordenadora da agência, explica a missão do projeto. O trabalho que a gente se propõe a fazer é desmentir o que está sendo colocado de forma equivocada na rede. Então, às vezes, a gente pega um comentário feito em alguma publicação na própria internet, no próprio Instagram ou em outras redes sociais e aí a gente vai trazer a contra-informação, que é a parte verificada daquilo. Por exemplo, um tema muito batido de que a Terra é plana. Então, a gente, inclusive, fez essa checagem, a gente conversou com o professor da Física, que foi explicar o porquê que a gente acredita e o porquê que a Terra não é plana. O projeto é financiado pela Fundect e recebeu recursos no valor de R$ 88 mil para pagamento de bolsistas e compra de equipamentos, como esta ilha de edição e notebooks. Em 2021, a Fundect lançou um edital aqui do Governo do Estado de propostas de projetos de pesquisa e a gente produziu esse projeto, que era uma iniciativa para fazer um enfrentamento à desinformação. Com a chegada das redes sociais, a gente viu muita informação falsa circulando sobre os diversos temas, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Então, a desinformação nessa área da saúde, ela foi muito expressiva, assim, e impactou muito a vida de diversas pessoas que acabaram morrendo por acreditar que a vacina não era eficaz, entre outros, né? Então, a gente fez essa proposta, o projeto foi aprovado. Então, no começo de 2022, a gente criou essa agência laboratorial, né? Uma agência que trabalha com bolsistas de jornalismo e de iniciação científica, né? Teve também alunos de mestrado que participaram da proposta. E, então, a gente criou um Instagram, uma página no Instagram, que é a Agência Veracidade, e ali a gente produz conteúdo, né? E de forma muito, assim, pensada, de forma crítica e de forma também a buscar conhecimento que é produzido aqui dentro da universidade. Então, a gente conversa com pesquisadores, doutores, nas mais diversas áreas do conhecimento, da química, da física, da computação, da medicina, nutrição, para abordar temas que passam por desinformação na internet. O levantamento de informações falsas que circulam nas redes é feito pelos alunos bolsistas, que monitoram perfis de políticos e influenciadores. O trabalho de pesquisa de pautas é uma das etapas da formação dos alunos do curso de jornalismo. Sara Neres, acadêmica de jornalismo no sexto semestre, entrou esse ano no projeto. O trabalho dela é pesquisar, entrevistar e produzir conteúdo de qualidade. Mas tudo começa na reunião de pauta. A reunião de pauta, toda segunda, às nove e meia da manhã, a gente traz o que observamos durante a semana, seja alguma coisa relacionada à própria fake news, ou acontecimentos que vêm acontecendo durante a cidade ou no país. Então, a gente traz isso toda segunda para as professoras, onde vai rolar uma análise do que é possível nós trabalharmos ou não. E, a partir disso, nós discutimos essas situações para discorrer durante a semana. E aí vai ser decidido quais vamos trabalhar e quais posts vão ser postados, já que a gente trabalha diretamente com o Instagram. Então, aí acontece a decisão se vai ser em cards, em texto, ou em vídeo, ou propriamente uma live que teve hoje. Depois do levantamento de pautas, os alunos partem em busca de fontes especialistas para verificar a veracidade das informações que estão circulando pela internet. Felipe Silva está prestes a se formar em jornalismo. Como voluntário da agência, ele também aprendeu a necessidade de atuar no enfrentamento à desinformação. Eu acho que, para mim, foi um divisor de águas, principalmente por conta dessa questão de que nós cobrimos agora a greve dos professores que estiveram, que havia muitas desinformações rolando. E a gente teve um papel muito importante. Inclusive, os posts da greve são os que têm o maior engajamento no perfil. Um dos trabalhos da agência é dar visibilidade a temas que desinformam em nível nacional. Foi da Enchêndio Rio Grande do Sul, porque nós fizemos uma série especial. E nessa série especial, nós fizemos uma cobertura repostando agências maiores. E eu acredito que esse tenha sido o agente desinformador mais recente que eu fiz. O trabalho da agência também promove a alfabetização midiática e ensina como consumir conteúdo de forma consciente e o impacto da desinformação na sociedade. Desde o início de 2023, a equipe produz conteúdos em diversos formatos, como carrosséis, reels e lives de entrevistas com especialistas em diversas áreas do conhecimento. Um exemplo é essa, gravada com o Auditor do Tribunal Regional Eleitoral para falar sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. As eleições principais estão se aproximando e com elas tivemos muitas dúvidas e desinformações sobre a segurança do processo eleitoral. O trabalho de apuração feito pela agência está disponível no perfil do Instagram arroba agênciaveracidade. Hoje, você acreditar em tudo que você vê na internet, você corre o risco de... de estar bem mal informado, né? Porque a quantidade de informação falsa que circula é muito alta. Então, com certeza, se você abrir a sua página, você vai ter acesso a alguma informação falsa. Então, o objetivo mesmo é povoar essa rede com informação de qualidade, né? Por mais que seja uma formiguinha ali fazendo esse trabalho, né? Porque a rede... A circulação de informação é muito alta, a gente faz um trabalho de educação midiática também. Que é explicar para a pessoa como que ela pode identificar uma informação falsa. O que ela pode fazer quando ela encontra um conteúdo que não é verídico, né? E colocar esse olhar crítico mesmo para as pessoas não acreditarem em tudo que elas veem que está ali sendo compartilhado por qualquer um, né? E, principalmente, se preocupar em saber quem é a fonte da informação. Eu acho que isso é o principal. Quem é a fonte, né? Porque hoje, uma pessoa que não tem o conhecimento numa área da medicina, por exemplo, está falando de saúde, a partir de que conhecimento que ela está falando aquilo, né? Então, acho que isso é o principal. Saber onde que você está buscando quem está falando sobre aquele assunto. O trabalho de apuração feito pela agência está disponível no perfil do Instagram, arroba agência veracidade. O MS de Ciência termina por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Em 2023, foram assassinados no Brasil um LGBT+, a cada 38 horas. Dentro dessa população, as principais vítimas são as mulheres trans e travestis. 142 foram mortas no ano passado no país. Mato Grosso do Sul lidera o ranking de estado mais LGBTfóbico, com 3,26 mortos por milhão de habitantes. Os dados são do dossiê de LGBTfobia letal, que também divulgou que entre janeiro e abril de 2024, o Brasil totaliza 61 mortos de LGBT+. 40 das vítimas são mulheres trans e travestis. Se você é uma pessoa LGBT+, e está tendo seus direitos violados, ou conhece alguém nessa situação, diz que sim, e acione o Disque Direitos Humanos. O serviço funciona 24 horas por dia, também nos feriados e finais de semana. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio da discagem direta e gratuita. Em Mato Grosso do Sul, as denúncias de casos de preconceito e discriminação LGBTfóbica também podem ser feitas online, por meio do site cidadaniallgbt.ms.gov.br barra denuncie. Não se cale, Disque 100.